Clip, vamos dizer assim, tentei cavar bem abaixado para acumular alguma energia, acho que esse meu braço que subiu um pouquinho demais, apesar de eu ver vários prós usando isso aqui, mas acho que nesse momento que podia estar mais baixo, a onda está um pouco gorda, mas entrou rasgadinha, aí puxei para espuma para tentar manter na parte forte da onda, mas aí já não tivemos mais nada. Na onda de trás, bem o Esdras, achou uma esquerdinha abrindo, uma boa condição de desenvolver o surf ali, bacana, mas acabou não conseguindo projetar sua prancha, cadê o nosso sobe e desce aqui? Já podia ter ido ali em cima, já podia ter voltado, e essa onda tinha conexão, subiu muito, ficou ali sem recurso, parado em cima da prancha, a prancha andou um pouquinho e depois parou, e olha só, e a onda continuou. A onda tinha uma condição ali de fazer uma troca de borda, de tentar manobrar, agora ela vai dar até um leap para manobrar mais no leap. Então vamos trocar mais de borda, vamos projetar mais essa prancha aí, equipe. Importantíssimo a gente se preparar para essas conexões, para essas situações aí. Aí vem a Naná, uma rasgadinha completinha. Pouco sutil demais, né Naná? Mas ó, rasgada boa, bem trabalhada, voltou na espuma. E aí, por que que não olha para frente para buscar de novo o leap lá na frente? Olha lá, olha lá onde o leap foi. Ficou muito agarradinha para trás, chegou um pouco atrasado agora, ó, mais uma oportunidade ali para tentar subir a prancha. Acabou fazendo mais uma troquinha de borda, mas ficou devendo encaixar uma segunda manobra com essa manobra aí que você deu. Tá legal? Agora vem uma direita aberta legal do André. Olha a manobra como entrou, me lembro de eu ter comentado dessa onda. Mas ainda assim, vocês podem observar que a prancha para justamente por causa disso, ó. Tem a rasgada, e quando volta aqui, ó, olha o bico para o alto, ó, olha o quanto ela está estolando. E a onda tinha continuidade também. Legal, galera? Atenção, André já está chamando sua atenção um tempo sobre isso. Vamos lá. Temos a onda de trás aqui, vamos ver a qualidade da filmagem. Eu tentei separar só o que realmente funcionaria para a gente. A Cris deu para o mundo já meio gorda. Acabou trabalhando muito tempo reto, né? Tive uma travadinha aqui, vamos ver se ele libera DJ. Tá vendo? Essa forma de se abaixar para conectar funciona, mas se trocar de borda, acelerar a prancha é melhor. Fazer uma rasgadinha bem legal, o braço assim sendo usado para voltar para a espuma. Uma boa condição de virada aí, apesar de ser só no finalzinho da onda. A Cris mandou super bem nessa situação. Finalizou ali sua onda. Desempenho aqui do computador caindo um pouquinho. Vamos ver se a gente segura essa bronca aqui até o final. Uma base mais sólida, os braços mais bem colocados. Visivelmente a gente está aqui tendo uma situação. Não vem imediatamente, mas conforme você vai treinando, as portas vão se abrindo e você chega em áreas que você chegava antes da onda, só que você já chega encaixadinho em condições realmente de manobrar. Interessante essa cavada curta aqui da Cris. Achei que isso aqui já é um upgrade danado. Bem postada, braços bem posicionados, uma base sólida. Um abuso da borda legal. Acabou demorando um pouquinho para usar a borda dos dedos. E ficou por ali. Mas eu gostei de que você encurtou essa cavada de backside. Isso aí ajuda bastante a gente chegar na parte alta da onda com velocidade ainda. Com tudo funcionando. Mais uma onda do Kevin. O cutback agora bem completinho. Acabou falhando um pouquinho na escalada na espuma. Gostei do cutback porque ele teve essa volta bem caprichada. Ele parte daqui, do meio da onda. A borda vem de forma inteiríssima, bem inteira mesmo. Manobra bem inteira. Olhando para a espuma. Esse braço passando na frente do corpo. Faltou uma batida mais caprichada ali. Mas contornou de forma completinha. Tentou escalar a espuma. Ficou um pouquinho para trás. Foi um bom cutback. Kevin que não gosta muito de onda cheia. Mas bom para todo mundo aprimorar esse surf aí. E realmente soltar. Aprender a fazer as manobras de borda. Esse aí já tentou forçar um pouquinho mais. Já não teve tanto sucesso. Acho que passou demais. Comentei com ele mais cedo. A gente chegou a fazer uma análise. O olhar dele está sempre visando muito a parte da frente da onda. Isso aí prejudica na hora de virar. Passou demais do ponto. Quando voltou, voltou desequilibrado. A Nanazit já pegou uma ondinha menor agora. Branquinha. Acabou não segurando muito bem esse drop. E com isso foi parar lá embaixo da onda. A onda já é gorda. Se for lá embaixo, quando volta. Tem que fazer a curva meio por baixo. Senão a curva nem é feita. Enfim, não dá nada certo. Então vamos encurtar essa cavada. Para ter energia. Não deu para saber se fez alguma coisa melhor no começo. Kevin catando aquelas direitinhas que estavam com o pau era mais. Acho que foi uma estratégia legal. A Cris teve um posicionamento muito bom durante esse treino. Aí a Naná tomou uma vaca boa.